Aniversário Keresh! Toda loja em 12 vezes iguais e fixas. Com seu refrigerador Frost Free, R$ 2.790 visto ou R$ 279 mensais. Conjunto Box com Pillow Top Casal, só R$ 119 mensais. Ou com mais 40 na parcela, compre o tamanho Queen. Samsung Galaxy A05S, R$ 990 ou R$ 99 mensais. Aniversário Keresh! A cada R$ 250 em compras ou empréstimo pessoal, você ganha um cupom para concorrer a quatro Citroën C3.